Como é doce o beijo Na verdade isso nunca aconteceu É um mundo novo que me apareceu Ah, eu nem sabia que isso existia Um amor tão lindo só você Cuida de quem ele te ama demais Dentro de mim Você, oh você Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar pra ser comigo Dá uma vontade de levar pra ser comigo Como é doce o beijo quando vem da sua boca Vai voltar pra casa quando eu te esperar Vigiar meu sono, me aconchegar Ser minha alegria, minha estrela guia Estourar comigo quando eu precisar Cuida de quem ele te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você, oh você Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar pra ser comigo Dá uma vontade de levar pra ser comigo Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar pra ser comigo Dá uma vontade de levar pra ser comigo Dentro de mim Dentro de mim Você, oh você Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar pra ser comigo Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar pra ser comigo Dá uma vontade de levar pra ser comigo Dá uma vontade de levar pra ser comigo